Nós viemos até aqui ao Serviço Aeropolicial e também ao Serviço Aeromédico, estamos aqui na base em Criciúma, aqui na região da Grande Rio Mãe, para trazer um pouco aí do balanço do que vem sendo o SARA, que é o Serviço Aeromédico, e também aquilo que fez o SARA nos últimos dias, quais as operações em que o SARA participou. Porque muitas vezes você de toda a região, você que nos acompanha, vê, escuta o barulho, às vezes é até acordado, cedo, logo cedo nas operações, com o barulho do helicóptero, né? E aí você vai entender o que aconteceu para determinadas situações. O delegado Gilberto Mondini está aqui com a gente, ele coordena o Serviço Aeropolicial, também a questão do Serviço Aeromédico, que foi instituído. Delegado Mondini, vamos começar então com o SARA-SU. Qual é o balanço que se faz desde o momento em que ele foi implantado? Foi uma luta que já vinha desde que a aeronave começou a operar aqui em Criciúma, nos serviços policiais, era uma luta para o SARA também. E aí vocês conseguiram, né? Todo mundo conseguiu, uma união de forças. Qual é o balanço que se faz, né? Tivemos várias situações, bebês que foram salvos, entre outras coisas. Sim. A vinda do SARA para dentro do SARA foi um ganho fantástico, né? Não só para a gente, que era um entusiasta desse projeto, mas para a população do sul catarinense, né? Em menos de três meses de operação, o SARA-SU já pôde salvar algumas vidas e minimizar sequelas, né? Então, é algo fantástico que eu já tinha noção, porque eu trabalhava na Aeromédica Chapecó, mas precisava trazer isso para cá para que as pessoas tinham noção disso. Então, no começo foi um pouco difícil por conta de convencer os gestores da importância do serviço, mas agora eu acho que está provado que o serviço aeromédico faz a diferença na vida das pessoas. Quer ser salvando vidas, quer minimizando sequelas. Em menos de três meses aí, nós temos cerca de 40, 45 missões só na área da saúde. Questões de afogamento, acidentes de trânsito, transferências de pacientes com AVC ou infarto, casos graves que, de fato, o tempo resposta faz a diferença na vida dessas pessoas. Acidentes de trabalho, ou seja, coisas graves que, de fato, a aeronave fez a diferença, quer seja, salvando vidas e minimizando sequelas. E outra coisa que eu gosto de frisar bem, que às vezes as pessoas falam, ah, mas o aeromédico é caro, sem dúvida, o serviço aeromédico não é barato. Mas o que acontece? A partir do momento que a aeronave é utilizada nesses casos graves, as pessoas que nós socorremos, elas necessariamente ficarão menos tempos dentro de uma UTI. O pós-cirúrgico, até mesmo depois do tratamento, vai ser minimizado a questão do pós-operatório, questão de fisioterapia. Então, há, a médio e longo prazo, uma economia por parte do Estado também. Então, isso que eu gosto de frisar. E no futuro, eu não tenho dúvida nenhuma, todos os atendimentos que serão feitos pelo SARA, no futuro, se reverterão em economia pelos cofres públicos, quer seja liberando as enfermarias, liberando os UTIs, ou até mesmo nessa parte do pós-operatório, que é extremamente custosa para o Estado. Então, hoje, posso dizer que no futuro, a aeronave vai gerar uma economia para os cofres públicos nessa parte de saúde. Ah, muito legal, né? O chamado voo pela vida que o Arcanjo já faz há tanto tempo, lá na região de Florianópolis, por Blumenau, onde há a base do Arcanjo, na região serrana, enfim. E agora também está fazendo aqui no sul, através do SARA. E em relação ao SARA, delegado, algumas participações interessantes nos últimos dias. A última que nós fizemos reportagem aqui no programa foi uma operação em Lauro Miller, que vocês prestaram apoio, né? Mas tem outras também. Isso, o SARA, na parte policial, já atua de forma plena desde 2016, da nossa implantação, de forma muito integrada com todas as forças de segurança da região sul, né? Quer seja, polícia militar, polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia rodoviária estadual, ou seja, todos os órgãos de segurança, hoje, nós somos irmanados no combate ao crime. E ultimamente, nessas últimas semanas, o SARA participou praticamente de três operações de grande vulto, que envolviam organizações criminosas, né? Esse é o nosso principal foco, é atuar nesses crimes mais graves, em cima de organizações criminosas. Então, tivemos a operação de Lauro Miller, com cumprimentos de mandados de prisão, com líderes de organização criminosa. Tivemos em Capivari de Baixo, está ali no começo da semana, uma operação também bem grande, com apreensões droga, dinheiro, munições. E aqui em Criciúma também, a aeronave está sempre atuando. Na semana passada, tivemos uma operação em apoio aos policiais ali do primeiro DP, que resultou ali na região do trilho também em algumas apreensões, e cumprimento de mandados de prisão.